Música Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça realiza o treinamento do novo sistema de arquivo do controle de informação administrativa, o SIA. Para manusear a nova ferramenta online, servidores participam do curso no laboratório da escola de servidores e aprendem na prática. Todo o passo a passo do sistema é seguido e as dúvidas que surgem já são respondidas na hora. O treinamento visa capacitar as pessoas dos departamentos, do tribunal, a utilizarem o módulo de arquivamento do sistema SIA, que é um módulo novo, veio para substituir o sistema que já estava obsoleto. A nova funcionalidade do SIA deixa o arquivo mais organizado e de fácil controle, o que representa um grande avanço, já que antes, alguns procedimentos eram feitos manualmente. O treinamento do novo sistema de arquivamento do SIA está sendo realizado com os servidores do Tribunal de Justiça, que trabalham diretamente com arquivos. E a aceitação tem sido altamente positiva, devido a facilidade de acesso e a rapidez. A rapidez agora vai ser porque antes era tudo manual. Inclusive, eu já mexi com o arquivamento de processo, você tinha que ir no Word, fabricar uma etiquetazinha, colocar o detalhe ali, pegar uma fita adesiva, colocar na caixa. Então, isso você já não vai ter mais esse trabalho, né? Então, o trabalho vai ficar bem melhor. Então, as principais vantagens do sistema novo é que o processo ou o expediente, o documento do TJ já vai chegar no arquivo classificado. Porque o departamento de arquivo tem uma classificação de temporalidade, né? Então, por exemplo, você fala que um processo judiciário, ele tem que ficar 10 anos no arquivo, depois ele pode ser destruído ou ele tem que ficar permanentemente. No sistema antigo, o que acontecia? Os profissionais do departamento teriam que abrir o processo, ler o processo para ver do que se tratava e fazer a classificação manual. Então, o processo já sai daqui do departamento que está arquivando, já classificado, chegando no departamento de arquivo, eles vão trabalhar só com a guarda desse processo e fazer o gerenciamento, né? Ou desarquivar quando for solicitado e etc.